Alô São Paulo, alô Nordeste, do Norte ao Sul do País, obrigado pela força de vocês. Meu anjo azul, onde está você, que saiu pra ir buscar estrela e nunca mais voltou? Diz, diz pra mim, onde se escondeu, em que lua vai voltar e que sonho volte logo hoje o meu? Não tenha medo desse amor bonito. Nosso amanhã, ah, meu beijo anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Diz, diz pra mim. Diz, diz pra mim. Diz, diz pra mim, onde se escondeu, em que lua vai voltar e que sonho volte logo hoje o meu? Não tenha medo desse amor bonito. Uai, seu app de vídeos curtos.